Opositores do regime norte-coreano aproveitaram o dia do funeral do ditador Kim Jong-il para lançar panfletos contra a dinastia que governa o país Cerca de 50 pessoas refugiadas na Coreia do Sul utilizaram balões para enviar 200 mil folhetos de protesto através da fronteira entre os dois países Os panfletos criticam a sucessão do poder norte-coreano de Kim Jong-il para o filho Kim Jong-un Com menos de 30 anos, o enigmático filho do ditador é o terceiro integrante da única dinastia comunista do mundo a chefiar o estado norte-coreano